Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tanto de volta, né? Depois de um breakzinho no canal E dessa vez eu estou com o meu parceiro O Bernatis, prazer aqui Primeira vez aparecendo no meu canal? Primeira vez aparecendo aqui Já apareceu que a gente tem música junto, né? A gente tem música junto Tem vídeo junto pra sair também E a gente começou um podcast juntos Que, aliás, a gente vai estar falando de música Vai estar falando muita besteira, esse daqui fala pra caramba, né? Fala muita merda Então se você quiser ouvir coisas relacionadas ao mundo da música Você já pode se inscrever no nosso canal Aqui na descrição o primeiro link vai estar aparecendo E o nosso podcast chama Backstage Talk Justamente porque a ideia é mostrar uma resenha com outros artistas A gente vai chamar vários artistas, vários produtores Nós somos produtores Então vários caras da nossa área Que, às vezes, trabalham em uma música Produzem uma música Então vai ter muita gente que trabalha nos bastidores Vai ter produtor de evento também, empresários Muita coisa sobre o mundo da música E também vai ter os artistas favoritos de vocês Se vocês quiserem deixar nos comentários alguma sugestão de artista brasileiro Que vocês querem ver lá no nosso podcast Vocês podem deixar aí nos comentários Mas, no vídeo de hoje A gente vai estar aqui reagindo Alguns DJs que... São só DJs, produção? Oi? São só DJs? Só DJs, rapaziada Só DJs Então, DJs... Quer água? Quero O cara quer água? 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 Bom, aproveitar esse corte aqui Já que a produção me alertou Produção é foda Produção, mano Palmas Rapaziada, é o seguinte A gente tem três playlists no Spotify E estão criando muitas outras Mas, por enquanto, vocês também já podem acessar as nossas playlists Tem uma de eletrônica Tem música minha Tem música dele Tem música... Mano, só música boa Pra você escutar aí na sua quarentena E tem playlist de trap e de funk também Então, quem quiser Playlist, música nova A gente tá sempre atualizando Vai estar aqui os links na descrição Agora sim Vamos dar início ao vídeo E a gente vai estar reagindo Alguns DJs que fizeram alguma cagada Erraram Não sei A produção separou os vídeos A gente não viu ainda Então... Mas ele falou que ele já... Mas, cara, não sei Que não foi nessa caralho Você já caçou esses vídeos na internet Já deve ter visto vários Não, já A produção separou só os mais famosos Ela não pesquisou Mas deve que eu... Tem antigo também que você falou, né? É, antigo é cinco anos É, não Provavelmente vai ter vídeo novo Desculpa Mas, enfim Lembrando que o objetivo não é rir De nenhum parceiro de trabalho Até porque nós somos DJs A gente sabe que, mano Às vezes acontece Tem que acontecer Então, é É história pra contar Mas a gente vai ver aqui Vamos reagir E ver o que a gente sente O que a gente vai falar Nesse momento E se a gente já passou Com essa linha Já passou por algo parecido A gente vai falar aqui pra vocês Então, vamos lá Chega de demora Vamos ver aqui Quem que é o primeiro Não, mas convenhamos Se tacar daquele jeito Ah, é ele, né, mano Ele gosta de fazer isso no show Você fazia isso no show? Ah, mano Não, primeiro Tem uma câmera elástica Na frente do show do cara Não é muito normal Convenhamos Ele taca bolo também Você tá ligado, né Não, mas bolo é de boa Não é uma câmera elástica Pra você se jogar Mas ele tem uma câmera elástica Na casa dele, você já viu? Mano Já viu os vídeos da casa dele? Esse cara é um mito Ele tem uma casa muito louca, mano E ele tem barco a rede Depois a gente pode fazer um vídeo Reagindo às mansões Dos melhores DJs do mundo Mano, o DJ dá dinheiro, velho Vocês querem esse vídeo? Vou mandar vocês fazerem tudo Nos comentários agora Se vocês querem esse vídeo Também colocar nos comentários Comenta aí Comenta aí Mas é foda, mano Tadinho, mano Mano, olha a reação da galera Que parada, olhando, velho Que dó Porque tipo, a galera do fundo Não sabe o que tá acontecendo Exato, a galera do fundo Deve estar, nem deve ter noção Do que tá acontecendo Muito bom, velho Sim, é muito engraçado Meu Deus do céu É, isso aí você já viu, mas Mas é... Cuidado Ah, mano, agora fiquei com dó, velho Será que ele continua o show? Não Ah, mano, eu tô me sentindo mal agora, velho Um Ice Creamer Esse é outro novo Esse é o grau Esse é o grau Esse é o grau Mano, isso... Não, isso dá um negócio Você já apertou o botão errado na hora errada? Já, mas você tem uma regra básica, você tá ligado? Qualquer regra básica É ele levantar a mão e falar Mano, não fiz nada e eu culpar o técnico, tá ligado? É, ó... Que ó, deu ruim aqui Não foi erro meu Mano, mas você sabe... Já aconteceu comigo, mas não foi em evento grande, graças a Deus É... Foi tipo umas 50 pessoas e tipo assim, 50 pessoas, mas era a maioria amigo também Então era tipo aniversário assim, pá... Obviamente, eu fiquei, mano, suando, tipo, nossa senhora Não, dá uma puta vergonha, mano Dá uma gelada Eu uma vez, mano, um fotógrafo veio tirar foto Aí o link, pra quem não sabe, tipo, você poder tocar uma CDJ na outra, você tem o link E aí, mano, o fotógrafo foi apoiar a câmera pra tirar foto de mim Puxou o carro Puxou o carro, velho Aí eu fiquei puto, eu falei, p***, irmão, presta atenção, mano Aí o cara de pó, ele falou, não, fui eu, não, ele olhou pra galera, não fui eu, não Falei, p***, sim, vem cá, mano Nossa, que azar, mano Foda Que azar, mas acontece, né, mano, acontece e faz parte Por que esses caras são renomados? Mano, o pior é que isso que ele é que sempre acontece com ele, mano É um cara azarado Sério? É, mas ele é um cachorro, né, mano É Olha os caras aí Olha, olha, a regra básica, levanta a mão É, levanta a mão Fiz nada Mano, que azar, velho Ué, como é que tá foda, assim Mano, ele é, mas eu percebi que ele foi malandro, tipo assim Nós, não ia pegar o microfone e falar E aí, galera, tá da hora o rolê, tipo Tá com, mano, é, aquilo lá na mão, não pode falar Mas é bem isso, mano Não, olha isso, a galera, ele errou, aí eles conseguem pegar o microfone e, tipo, ia ainda fazer a galera Se sou eu, tipo, os caras ia tá Ah não, mas o Like Mike é foda, né Eles são foda, eles são foda Não, o Like Mike em específico, ele é um putas show, velho Ele é Tanto que ele nem toca na CDJ, mano, ele só fala com a galera E é muito louco, mano, eu acho que o meu primeiro show Você sabe qual que é pop? Lógico Esse aqui é o Dimitri Vegas e o do microfone é o Like Mike O da direita é o Dimitri Vegas Dimitri que nome feio Pra quem não sabe o nome do Bernardo Cê é Dimitri, precisa dessa piadinha E eu tive que mudar por causa deles Mas é lógico né mano, os caras mais famosos Dois Dimitri não dá E o Like Mike mano, eu já fui no show dele E velho, é muito louco, tá ligado Tipo, a galera Eu fui no Morumbi mano, na Copa de 2014 Foi, teve jogo do Brasil Ele levou pra mim? Não mano, ele mandou muito ele Foi da hora, o cara é muito a show mesmo Isso é foda, inclusive Like Mike, a gente quer você no nosso podcast Óbvio, eu sei que você tá assistindo esse vídeo Lá tem ADM dele Naturalmente acontece Só tem uma história dele que você vai contar ou não? Não, do Steve A.O.K Ah, do Steve A.O.K, mas cê quer esperar ou quer contar agora? Não, eu posso contar Pode botar? Produção, tem outro vídeo Do Steve A.O.K mais pra frente ou não, cê não lembra? Não lembro, acho que não Então conta aí, não, guarda pro final Eu quero que a galera fique até o final com a gente Eles tão com o maior cara de novinho, né mano? Ah, tá, achei que ia parar de novo Achei que ia dar pau de novo Não, não, acho que ali só continuou Essa música era um mito, hein? Por um segundo Eu achei que era o áudio do WhatsApp Sério? Ah, o Steve, não? Mano Ó o mestre, o mito Saudade de tocar Mano, você viu o que aconteceu? Ele, você viu o cara? Ele, mano Ele secou Ele secou Mano, não, peraí Gente, a gente tá rindo Mas não é, tipo assim, pra diminuir o cara A gente sabe o que acontece E comigo não foi o fone que caiu Mas como eu falei Eu já apertei o botão errado Na hora errada E parou a música E se fala Mano do céu Mas mano, que dó Ele deixou o fone cair no botão, velho Mas isso é muito azar Isso é muito azar Não foi no botão não Foi no jogue, tá ligado? Você acha que voltou? É, ele voltou Puta, mano Eu acho É, eu vi que a música Deu uma Deu uma Deu uma atrasada Mas esses caras são malandro Tipo assim, esse cara é frio Puta, deu merda Faz barulho, é, po Mano, isso aqui no Brasil Os caras tá tacando o chinelo em você já Tem que ser um puta showman Mano, num palco desse Mano, a galera tá tão eufórica Será que eles perceberam que foi erro? Ah, você nem percebe Aí a galera começa a perceber Mas é Mas tá difícil saber onde foi o problema Porque até o VJ Tipo, parou É, não tem o que fazer Não, mas você vê a galera Ah, é Não, é, realmente A galera tá feliz Difícil é correr aqui na zona leste de São Paulo E você erra É, no Tomorrowland Eu ia lá sem música É, no Tomorrowland tá de boa É, pô Nossa Não A galera tá pulando até agora Ele não percebeu Nossa Não, esse foi eu dele Foi eu dele Baixou o som, se pá Ele devia tá fazendo um mashup Ele devia tá com o retorno, se pá ligado É, e a galera da frente tava pulando Ai, mano Puta, essa aí foi feia, mano Essa deu um pouco de vergonha ali Ai, véi Tadinho, mano Mano, eu acho que ele só percebeu depois É, f*** Tipo, low show, alguém falou pra ele Não, o cara tá tipo, f*** Tadinho Mano, não, isso eu tenho muito medo Aquela galera do front que às vezes segura Alguém que sobe no palco que tipo Vem pedir música e apoia Põe bebida em cima Não, imagina o preju, mano Pros caras Cê cai bebida em cima De fazer Ô, imagina o que eu mostro Os DJs só ficam tipo É, beleza É, não tem que fazer Foi, acabou a mesa Foi embora Beleza Vou ter saudade da época Que a galera pulava Assim, hoje em dia a galera faz É Você que está assistindo Se você for num show Ou meu Ou do Bernardes Ou de qualquer artista E vocês tiveram na pista Pule, dança Faça alguma coisa É f*** Se quiser tirar uma foto Tira a foto Mas não liga o flash Não liga o flash Eu odeio que liga o flash Sério? Vou descer o pau em você Se ligar o flash Desculpa Não, no meu eu deixo ligar o flash O meu não Não, é moda É que ele é daltônico Eu sou daltônico Mas o problema não é esse Isso não tem nada a ver, né mano? O problema é que, mano Somente em lugar pequeno Se você está tocando E a pessoa vem É real isso Se a pessoa vem com o celular Muito perto de você com o flash Eu me sinto tipo um animal Numa jaula, tá ligado? Porque, mano Mas as pessoas estão lá Pra te assistir Ah não, uma coisa é assistir Mas, mano, você não precisa Vim na cara com o flash, tá ligado? É, realmente, realmente Mano, por favor Você fica tímido? O que? De tocar? Não, não, eu só cago Uma pessoa vem com... Não, eu cago com a pessoa Eu não olho com a câmera Você vem com flash Pô, eu tô brincando, tá? É brincadeira Foi sacástico Mas, mano Não ligue em flash, por favor Foi, mas não foi brincadeira Não, é real É uma filha da puta Que faz isso Mas, mano Não, faz o seguinte Não liga o flash Tem as luzes É, mano Se você só vier e dar um salve Vai ser muito mais da hora Não diga isso por mim Por ele, meu, eu tenho certeza Pode ligar o flash? Pode, mas ele vai preferir Se você não ligar, mano Bota o fé Fica no ar Faz o meu show Pra gente descobrir Agora não que tem a pandemia, né? Agora não Mas Logo menos O que tá acontecendo? O cara Não Nossa Que trejo A cara do malu Tinha É água, né? E a galera feliz Os caras lavaram o CDJ, irmão Foda, hein, mano Mas eu não entendi Foi o mano que jogou água Ou ele só tentou mexer? Não, eu acho que ele tava tentando mexer Ele viu que não tava funcionando Ele falou assim Tá alguma coisa errada O do lado O maluco do lado Não, o maluco do lado Não, o maluco do lado Ele percebeu que tinha coisa errada Que o cara tava tentando dar algum efeito Mas eu acho que tava chovendo isso, pá É, eu acho que tava chovendo Não, tava chovendo Mas, mano O que eu acho mais legal Não é nem o DJ É a galera Tipo, a galera Quebrou a CDJ Boa Nossa, a galera cantou Aí, ó Quando o cara é grande é outro nível, né? É porque é o David Guetta É porque é o David Guetta Aliás, galera Se a gente errar algum dia Faz isso Faz de palavra Aê, vocês são foda Mas, mano Se mandar tomar no c**** de bota Não, é Não joga chinelo Não faz essas coisas, não Não, pode falar O editor Bipa O editor Bipa Não, não O palavrão tudo bem Que a galera talvez entenda que é sarcasmo Brincadeira, galera É, não Mas pode falar Não tem problema, não O editor Bipa Coitado, maluco, velho Puta, esse aí deve ter doído Não, peraí Deixa eu ver se ele tá bem Antes de eu rir, mano Não me sinto mal Peraí Mano, não dá pra saber se o cara tá bem Ah, diga tá bem, mano Galera loucaça Ah, mano Ô, mano A galera vai me cancelar Que eu tô rindo, mano Não, não vai não, galera A galera entende Agora que eu vi a mesa caindo Que preju, mano Então é isso Se vocês gostaram desse vídeo Obviamente Já deixa o seu like nesse vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E deixa nos comentários Se você quer mais vídeos como esse Sugestão de vídeo Pra eu fazer aqui Com a produção Com o Bernanx Ou com qualquer outro artista Que vocês querem ver Aqui no canal Ou no podcast E ó, só uma coisa A produção falou que eu tava muito bravo Tô brincando, tá, galera Desculpa É que é uma novidade Ele é um doce, ele é um doce Eu sou bonzinho, velho Os caras tão ligados Então é brincadeira Quer gravar com flash Pode gravar Aí desliga a câmera Vai tá xingando todo mundo Putaça Putaça Não, mas é brincadeira, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Como eu falei Se inscrevam no nosso canal de podcast Backstage Talk O primeiro link na descrição Tem as nossas playlists do Spotify Sigam a gente no Instagram também Vai tá aparecendo aqui na tela pra vocês E a gente se encontra no próximo vídeo É isso, rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu e falou Transcrição e Legendas Pedro Negri